Fala pessoal beleza tudo bem com vocês o WhatsApp atualizou vim trazer para vocês uma nova atualização do aplicativo espero que vocês gostem antes de começar esse vídeo peço a vocês deixa o like não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal Beleza então é isso galera bora para o vídeo então pessoal aqui a versão do WhatsApp é 2.23.12.19 WhatsApp atualizou chegou aí teclado redesenhado para vocês WhatsApp aprimorou aí o seu teclado deixou com mais figurinhas mais griffes novos e aqui também é melhorou aí o desenho aí do avatar vamos lá vou mostrar para vocês agora lá o aplicativo como ficou essa nova atualização é vamos lá o que pessoal no teclado vocês podem ver aí que apareceu novas figurinhas é do WhatsApp e aqui também nos griffes apareceu novos griffes para vocês aí mandar para as pessoas seus amigos e também aqui nas figurinhas do WhatsApp as figurinhas é do avatar mudou mudou para cima aqui ó vocês podem ver que o avatar está aqui em cima agora é redesenhado e é isso que eu vim trazer para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo é quando sair mais atualização do WhatsApp eu vou trazer para vocês essa aqui foi a última atualização é redesenhado teclado chegou para algumas pessoas para alguns tentador beta para alguns não então eu vim trazer para vocês chegando mais novidade trazer para vocês em primeira mão então pessoal um abraço até o próximo vídeo vou trazer sempre novidade para vocês aí no WhatsApp novas atualizações